Shalom pessoal, tudo bem? Tô fazendo a minha caminhada de manhã e eu acho que vai cair um toró daqui a pouco e eu vou conversar com vocês sobre o que aconteceu hoje 5 e 19 da manhã teve sirene de míssel nossa, a calçada aqui tá cheia de cocô e... olha como tá tudo florido que lindo e a minha energia tá melhor agora que choveu quando chove o pólen cai e fica melhor então teve sirene e eu tava meio que acordada porque agora nas últimas semanas eu não durmo bem então o sono tá leve e... eu tava meio que acordada essa é a rua de casa tava meio que acordada e... não levei aquele susto tipo, você assusta, mas não a ponto de tremer e passar mal e ir pra maternidade num parto prematuro aí a gente acordou a Shelly porque ela tava na nossa cama que por acaso teve uma tempestade horrorosa essa noite de relâmpago e trovão muito forte por muito tempo e ela morre de medo e também tava bem assustador mesmo parecia filme de terror até eu fiquei assim, meio assim eu não gosto de trovão e dava pra ver o relâmpago porque a porta do quarto estava aberta pela janela da cozinha a gente via a luz assim e... e ela tava na nossa cama foi sorte porque foi mais fácil pra... mais rápido pra pegar ela e... e pro... bunker nós temos um bunker em casa já fiz vídeo sobre isso vocês podem ver aí no canal e a gente foi aí nós chegamos lá e ouvimos o boom a explosão o impacto, né? o... o Kipat Barzel não... o Kipat Barzel não tem aqui na área então não... não interceptou o míssel o míssel caiu direto numa casa e destruiu toda a casa e tiveram sete feridos duas mulheres feridas médio e... cinco feridos leves é... não é nada agradável acordar com uma sirene é natural que as crianças ficam um pouco assustadas e o importante nessa hora é você se manter calmo e... ficar de olho no... nas notícias o que tá acontecendo se... o que aconteceu de onde veio pra onde vai se vai ter mais entendeu? e por isso a gente tem um rádio lá no bunker e se dá tempo se você tá perto do... do celular então você leva o celular e você olha no jornal online pra saber o que que tá acontecendo por falar nisso eu cheguei aqui agora no... numa miklát aqui no... no bunker da prefeitura da prefeitura fechado quando não tem guerra eles ficam fechados e aí você entra com a escada e você vai pra debaixo da terra que é onde fica mais seguro e... graças a Deus eu não assustei porque senão eu estaria agora na maternidade tendo um parto prematuro eu mantive a calma eu abracei a Shelly fiquei com ela no meu colo sentada no bunker e ela se acalmou é comum as crianças assustarem ela tava dormindo também né quem merece uma sirene quando você tá dormindo você acorda atordoado e graças a Deus aqui tá tudo bem o míssel caiu num vilarejo aqui do lado aqui perto e nós ouvimos o boom mas... e depois a gente ouviu nós ouvimos várias ambulâncias isso foi assustador as ambulâncias me fizeram ficar mais assustada do que a própria sirene e o próprio boom porque então eu entendi que atingiu e que teve feridos e... e que não interceptou então aí eu fiquei bem assim chateada mesmo porque a gente fica triste também né olha que lindo e... era isso que eu queria falar pra vocês que tá tudo bem eu coloquei no Instagram mas... não quero que ninguém fique assustado a gente tá bem a Shelly foi pra escola hoje e lá tem bunker também lá não tem bunker lá tem quarto de segurança tá tudo bem não tá tendo nenhum ataque de mísseis sem parar pode ser que tenha alguma coisa mas por enquanto tá tranquilo olha que flor linda e eu não tenho eu não tenho pânico dessas coisas eu já tive várias sirenes na gravidez da Shelly em vários lugares na rua no correio na estrada então a gente já sabe o que precisa fazer a gente faz e... né tá passando um avião e parecia que era outra deixa eu passar a rua pensei que fosse outra agora mas não porque quando começa começa fraquinho e aí vai aumentando agora deu um friozinho na barriga e eu já olhei pra onde eu vou correr e onde eu vou me esconder se isso acontece na rua é melhor ficar perto de um muro como esse daqui olha o tamanho do caracol choveu e eles estão saindo tem bastante aqui mas menores então se você tá na rua você deita no chão longe de carros óbvio que se cair em cima do carro pode explodir por causa da gasolina então você foge dos carros deita no chão de barriga pra baixo no meu caso eu tenho que ficar de quatro por causa da barriga e coloca as mãos na cabeça isso é o que você tem que fazer quando você tá numa área descoberta agora eu tô na subida dá mais falta de ar quando eu olho pro telefone eu não tô vendo nada tá uma tela escura espero que o vídeo não fique muito escuro porque tá totalmente nublado eu acho que vai chover de novo e tá garoando agora vou apertar o passo pra não tomar chuva também porque tá frio a minha sogra veio pra mim agora e me perguntou se eu ela disse pelos jornais eu acho que vai ter início de guerra ou conflito ou alguma coisa assim aí ela perguntou se eu quero o que eu acho dela fazer compra pra casa ela acabou de fazer compra ontem mas pessoas que já viveram muitas guerras e que os familiares morreram na segunda guerra mundial quando não tinha nada pra comer então eu acho que eles tem mais esse lance assim sabe de cuidado de que nada vai faltar aí eu falei pra ela que não que eu não tenho esse medo eu não tô lá ainda e olha que eles vão construir eu não tenho esse medo e que de qualquer maneira eu já ia fazer mesmo a compra do mês hoje por causa do parto que eu quero que pra quando eu for pra maternidade a última coisa que eu quero pensar é que eu esqueci de fazer compra de ir no mercado entendeu e dar mais uma tarefa pro Rony então eu acho que é eu tô fazendo tudo agora essa semana e semana que vem tudo que precisa fazer antes da do parto pegar a Shelly pra fazer coisas legais eu e ela só eu e ela ficar sozinhas é encontrar amigas é fazer coisas mesmo que é bom pra mim antes do parto eu amo essa árvore eu não sei como chama parece um IP mas não é IP não sei se vai dar pra ver tá vendo toda cor de rosa não tá de comer e é isso espero que vocês tenham gostado desse vídeo era só pra acalmar as pessoas que tá chovendo agora era só pra acalmar as pessoas que me viram no Instagram a qualidade do vídeo deve estar uma uma coisa de louco por causa do clima também não sei se tá dando pra me ouvir porque eu não gosto de falar gritando no meio da rua é isso um beijo e até a próxima tchau tchau